A Palmeira do Amor e o Cosaque Mundrodo. Ora bem vindos aqui então à terra do Porto Santo e cá estamos nós aqui do Porto dos Fradas. Restaurante e bar, Porto dos Fradas. Espetacular, hã? Dia de Verão. 20 graus soa? Epa! Olha agora aí, tem uma vez. Não sei da Firmão, sem parar, vamos agora. Pelas ruas da Ilha do Porto Santo, cá vamos nós. Pelo lugar que tem na missa. Pelo lugar que tem na missa. Restaurante Porto dos Fradas, é verdade. Porto dos Fradas aqui no Porto Santo. Bem-vindos a todos. A todos já um grande abraço para especialmente os nossos imigrantes. Desde aqui da Ilha da Madeira, mas praticamente da Ilha do Porto Santo. A gente está aqui no Porto Santo. Este é um caminho para as pessoas que querem vir em um restaurante mesmo, que é aqui. Quando vir a Porto Santo, eu acho que todos os madeirenses, pelo menos, uma vez na Veida tem que vir a Porto Santo. mas uma vez ao ano, estamos então hoje dia 5 de maio do ano 2020, o mês de maio, o mês da Nossa Senhora, o mês da Nossa Senhora de Fatima. Que estava agitando o boicu, que estava agitando o boicu, e bem-vindo ela lá dentro, e bem-vindo ela lá dentro, me tira que aquele velho, me tira que aquele velho. Maravilha, a Serra de Fora, não é? Serra de Fora, já estamos a decorar os nomes, e aqui tem uma plantação de trigo, mesmo bonita, está quase a altura de apanharem, está espetaculado. O Padre já vem à casa a pôr o pão, vai estudar nesse que é a peça no trigo. Aqui é para mim ela acaba, aqui é para mim ela acaba, e era a cama do cão. Aqui é o lado da primavera, muitos passarinhos aqui na Porto Santo. Cuidado com o cão! Não é o cão cachorro! Ah pá! Olha a hora, como é que vai ser? É daqueles cães que... Tem que passar a hora, hein? Tem que pagar a Porto Santo, hein? É verdade? Tem que pagar a Porto Santo, vai passar. É muito caro hoje. Serra de Fora. Serra dentro da Lá Grande. Porto de Fora e Calhau. Terismo, agri, alvo. É muito caro. É muito caro. É muito caro. divertido. E para toda a gente, também dos nossos imigrantes, que nos viam nos vídeos lá fora, com as suas saudades. Um grande abraço na produção para toda a gente. Que tenha muita saúde que esta pandemia acabe rápido. Nós temos de voltar ao normal. E em breve. Até a próxima. Faz uma pausa. Estamos aqui então na Serra de Dentro. Ou Serra de Fora. Serra de Dentro fica lá embaixo do Porto Santo. Um bem-haja a todos e um dia de verão que está por aqui. Realmente apetece-se visitar o Porto Santo. E durante os dias vamos fazer alguns vídeos para todos partilharem, para todos verem. E um bem-haja a todos. E muitas saudades a toda a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.